Música Então, esse aqui é um excelente lugar para se morar. Porque você está perto do aeroporto, você está perto do mar, você está perto de grandes supermercados, grandes shoppings, você tem tudo onde é um bom lugar. Merece. A McDonald's inaugurou essa semana. Você tem um shopping, como eu falei, paralela, que tem tudo. Você tem várias faculdades aqui, inclusive uma delas é onde eu faço. Entendeu? Você tem um hospital perto, o São Rafael. Daqui para o Iguatemi também é perto. Você tem hospital, você tem Iguatemi. Entendeu? Tem opções, tem escolas aqui. Você tem o Marista, você tem o Vila Lobos, tem muitas escolas. Vem-se no meu apartamento, abra essa janela, vocês escutam um barulho. De noite a gente só escuta barulho de coruja, mas durante o dia você vê a tranquilidade que é. Eu estou muito feliz, muito feliz realizada com a minha morada, o meu apartamento. Valeu a pena o investimento. Cirela foi uma empresa que me encantou, porque tudo que a gente sempre precisou dela, eles sempre estavam dando uma força, um apoio, procurando nos atender. Então, eu fiquei muito satisfeita e estou muito satisfeita com esse empreendimento. Estou doida para que minha família de São Paulo venha me ver aqui. Música 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 Música